Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. A Copa do Mundo do Catar pode marcar a despedida do torneio de quatro dos melhores jogadores dos últimos anos no futebol mundial. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Robert Lewandowski vão disputar a competição entre novembro e dezembro de 2022 com futuro incerto em cada uma das suas seleções. Messi chegou a anunciar a aposentadoria da Argentina em 2016, mas voltou atrás e segue como o grande destaque da equipe. Aos 34 anos, o craque vai disputar seu quinto mundial, desta vez bem mais aliviado depois da conquista da Copa América do ano passado que encerrou um jejum de 28 anos dos hermanos. Mais velho do quarteto, Cristiano Ronaldo vai jogar a Copa do Catar com 37 anos e estaria com 41 no próximo mundial. Ele ainda é titular absoluto e grande líder de Portugal, que cresceu de patamar desde que o atacante se firmou na seleção. Em entrevista antes da classificação de Portugal na repescagem, CR7 se mostrou incomodado com o fato de muitos considerarem que esta pode ser sua última Copa. Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais, jogo. Se não me apetecer, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final, disse o capitão português. Aos 30 anos, Neymar vai jogar apenas sua terceira Copa do Mundo e ainda teria idade para disputar pelo menos mais um em alto nível. Porém, as constantes lesões e o desgaste mental do jogador do PSG podem antecipar o fim de sua história na competição mais importante do futebol, acho que é minha última Copa do Mundo, um 2022. Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com o meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno espero poder conseguir, Berti Lewandowski vai liderar a Polônia em seu segundo Mundial ao atacante do Bayern de Munique tem 33 anos e já anunciou que pretende jogar até os 38. Em caso de novo fiasco no Catar, ele ainda poderia fazer um esforço para tentar se despedir em grande estilo em 2026 no México, Estados Unidos e Canadá.